Seguinte, galera, a gente sacudiu as estruturas desse mercado de bet. Estou sabendo que dentro das redes de televisão, dos jornais e nas próprias empresas de bet, o assunto é a campanha que a gente lançou contra essas propagandas de bet. Agora, eu só estou aqui para dizer para vocês o seguinte, eles não perdem por esperar. Porque vai vir aí, no dia 19 de setembro, na quinta-feira, quando a gente vai lançar a nossa série documental, Bet, o jogo sujo que ninguém comenta, vai deixar esses caras sem dormir. Então é só para avisar o seguinte, se vocês estavam achando que estava ruim o que a gente fez até agora para vocês, vai ficar muito pior. Vambora, desmascarar esses caras que estão acabando com a vida da população mais pobre brasileira. Encontro vocês de 19.